Você quer ser que isso abre cima? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Vai, vai, vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Não tem de bater de frente, 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 vem de frente Quer ser que isso abre cima? Não tem de sua burda, quer Faz novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai, toma, toma, toma Tem de sua burda ardendo